Alô galerinha, vou dar uma explicação bem rápida aqui sobre o Gol e sobre as falhas com o Gol ele apresenta que são falhas que você mesmo pode estar resolvendo sem o mecânico ele tem alguns tipos de falhas que provavelmente você fica naquela, será que é aquilo, será que é aquilo, será que é aquilo o ideal é o que? Quando o seu carro está falhando, verificar a gasolina se é boa o filtro de gasolina, principalmente que causa falha no carro trocar os cabos junto com as velas, se resolveu, ótimo se não resolveu, aí vem a parte da bobina, que ela também é causadora da falha do carro fora isso, tem os bicos injetores também, que se tiver sujo, falha, deixa o carro falhando as cabos e velas você mesmo pode estar fazendo a troca, eu vou ensinar vocês como é que troca o cabo e vela é muito fácil, muito fácil, não precisa apagar ninguém e no próximo canal eu vou fazer também a troca de óleo, que é muito fácil do Gol, é um carro fácil de se mexer a troca do reservatório também, vou estar ensinando, o filtro, bastante coisa mas é assim, espero ter deixado vocês com todas as dúvidas tiradas se o carro falhou, não tem outra, verifica filtro, combustível, cabo, vela, bico injetor e a bobina são as únicas coisas que faz um carro falhar, entendeu? é isso aí galera, se inscreve no meu canal lá, tá? no Rafa Ramos, Aventuras, que serve pra tudo sempre estou postando novos vídeos de várias coisas do mundo beleza? Obrigado gente